Oi gente, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, tá competindo de alguém De quem? Quem fala pra eles? Não sei quem é Ah, é você? Eu não falo, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, eu sabia que eu tava competindo Bom dia, Regina Alessa, primeira a entrar na live, dando um oi pra gente A Fátima Lopes tá aqui com a gente Mas quem? Tudo bem com vocês? Olha, Regina Alessa, desculpa, Regina Alessa já entrou marcando as amigas, já marcou a Priscila Santos Luciana Nunes, Sara Mendonça, é boa noite, né gente? Você deu boa noite ou boa tarde? Boa noite Patrícia Souza, Cláudia Menezes, Fátima Lopes, Edla, Milene Bernardo, Juliana Belli Vai um café aí, gente Meca Boneca, Eliane, Ligia Stoffel, Josiane Borges Galera, vamos entrar, compartilhar, lembrando essa live de final, é final de dia mesmo, fechamos a loja, todo mundo foi embora Só tá tudo dominado aqui Gente, boa noite, sejam bem-vindas a live, eu vim aqui, a gente ia esperar eu terminar de tomar o café Eu falei, não, já faz a live, eu tô aqui tomando café e a gente vai pra lá Vou contar um pouquinho pra vocês o que vai ser essa semana Primeiro, seja muito bem-vindo à minha casa, você tá no meu ateliê, esse aqui é o meu ateliê, fica na cidade de Tupeva, meu cantinho, onde eu amo Esse aqui é o café do ateliê, onde tem coisas gostosas aqui Eu só vou tomar um cafezinho, mas você pode vir aqui e consumir um monte de coisa e ter um tempo gostoso lá fora, na varandinha E hoje, nós damos início a essa semana, a preparação de cantinhos especiais na sua casa de Natal, tá? Então a gente não tá falando de grandes projetos, de grandes, né, de grandes costuras, grandes coisas Mas se você quer preparar a sua casa a pequenos cantinhos, não só pro Natal Mas através dessas ideias você pode fazer pro ano todo E quem sabe também pode fazer pra vender, né? São peças pra gente decorar ou vender durante o ano todo, são peças versáteis Quero te convidar pra durante a semana de terça a sexta, todo dia, depois das seis A gente podia botar esse horário assim, ó, depois das seis Igual novela Não tem a novela das nove que começa às onze Então, eu quero compartilhar com vocês uma coisa Eu sou mãe, acabei de voltar do médico com o meu filho, né? Então, deixei eu em casa, vim pra cá Graças a Deus tá tudo bem, é manutenção, ele é esportista Então, precisa fazer as manutenções de vez em quando Então, acabei de deixá-lo em casa Cheguei aqui correndo Vou tomar um cafezinho E a gente vai sentar pra eu compartilhar com você um pouquinho do que eu tô pensando Não só pra minha casa, mas pra sua casa A guirlanda linda que eu fiz, ontem, já está na porta da minha casa Por que que foi a sua e não a minha? Porque eu acho que com a minha casa, combinou a minha, entendeu? Com a minha casa, combinou a minha Luzão Maço falou aqui que tá amando o que a gente tem feito, tá fazendo Gente, como eu falei, vida ao vivo, vou mostrar porque a loja tá desligada Enquanto a Dai toma um café O buquê da Dai tava melhor Mas você arrasou na guirlanda no vidro Ah, tá Foi assim que foi a votação Aqui, gente, a gente já desmontou as mesas Oxi Ó, aqui é onde, lá na frente é na mesa romântica Amanhã, essa mesa aqui vira romântica A maquinha já foi pra lá Aqui, amanhã, vai ganhar mais de 20 tipos de folhagens secas E a entrada da loja vai ser Natal, gente Ó, tá vendo? Então, aqui vai ser tudo com folhas secas e Natal Juntos Aqui é o cantinho que a Diana vai fazer essa semana Tudo que ela estiver fazendo lá com vocês durante essa semana Vai vir pra arrumação, não é isso, Dai? Isso, vai vir pra arrumação da loja, né? A sugestão já é a decoração Preparando a decoração aqui da loja também E eu vou fazer junto com vocês Então, não é nenhum mega projeto, gente São coisas fáceis que você vai poder fazer Aí não requer nem... Vida real É um ano que a mãe, dona de casa, bateu Tá mais forte que a artesã, é isso? Esse ano eu tirei pra cuidar da minha casa Da minha família Da sua vida Da minha vida e junto trabalhar, gente E é um desafio Você que é mulher sabe disso Então vai ser uma decoração de uma mulher que tá Enlouquecida com muitas tarefas É mais ou menos assim Nessa época do ano Eu já teria lançado acho que uns 100 projetos no ano Né? Durante um ano de todas as coleções Feira, as coleções Feira, tudo Eu já teria lançado uns 100 projetos Esse ano foi o ano que eu decidi que não Que eu ia lançar coisas mais pontuais, mais específicas Tudo muito pensado pra poder atender vocês E que eu faria muita coisa ao vivo junto com vocês, tá? Então esse tem sido o meu desafio E eu acho que a maior assinatura desse ano seu Vai ser o meu ao vivo aqui com vocês Muita coisa foi feita ao vivo junto com vocês, tá? Eu acho que uma assinatura que você teve esse ano muito forte Você fez poucas coisas Mas o Orquidei foram coisas que A gente até mudou de ramo Sim Os Orquideis começaram a fazer boneca, minha primeira boneca Falou isso, o Alan hoje quis afogar minha boneca, gente Ele botou ela na piscina de verdade E a bichinha saiu boiando Você viu que eu apaguei aquela live esculhambada lá de trás, né? De tarde, é porque a gente tem uma imagem Ela e você temos uma imagem pra zelar Botou a boneca pra tirar foto e deixou a boneca na piscina Veio o vento e levou a boneca pra dentro da piscina de verdade Mas o legal é que é assim Conta a história verdadeira Por isso que eu não aguento você Só conta a história do seu lado Depois diz que eu falo que você chorou, que você não gostou Ó, fizemos isso aqui em Lais Lembra? Um festival de malha, não foi? Foi Então, ó, teve essas bonecas novas de malha Que foi um sucesso, um monte de bebê aí Tá ganhando um bonequinho de malha A caixa surpresa esse ano Os projetos lindos E falar nisso, a última saiu e vai ter um projeto também Adorei esse foco daí desse ano O Okdei fiz todos Gente, uma das perguntas que eu mais recebo Muito conteúdo e aprendizado Quando eu abro caixinhas A gente já vai pra aula, tá, gente? Quando eu abro caixinhas lá no Instagram Muita gente me pergunta assim Como que você dá conta de tudo? Como dá conta de tudo? E eu sempre respondo Não dou Cada escolha Uma renúncia Uma renúncia A gente não dá conta de tudo A gente precisa escolher o que a gente vai dar conta E esse ano eu escolhi Priorizar casa, família, né? Todo esse cuidado Priorizei mudança de loja De todos os grandes projetos A mudança da loja Foi um grande projeto Mas tá aparecendo live de final de ano Vambora pra aula Então toma café, mamãe Eu vim aqui, se vier atrás Eu vim mostrar a loja pra elas Ah, e falar em mostrar a loja Eu tô com uma ideia bem legal Você vira a gente como é gentil? Aí eu falo pra ele De como ele é gentil Às vezes na live Amor Eu vim mostrar a loja E não sabe que ele está brincando Qualquer dia vai bater polícia aqui E aí eu vou ter que defender Oh meu Deus Oh meu Deus Tá vendo que gentileza A gente já me dá um feedback Que nem você fez Que nem você fez Que a diretora da escola É Quando foi chamada lá por causa da Nanta Gente, então Vamos lá Uma coisa que eu tô com ideia Eu queria ouvir de vocês Enquanto a gente tá indo pra sala de aula Tem algumas pessoas já pediram Pra gente fazer aqui Uma visita Fazer compra pelo celular Pelo WhatsApp Então a gente marcar o horário Tipo assim Quinze minutos Vinte minutos com a pessoa E a gente andar na loja Mostrando as gôndolas Os produtos Até a parte de presentes Com o horário marcado Vocês acham que isso é legal, gente? Fazer compras Através do WhatsApp Por vídeo O funcionário andando com você Pela loja Pergunta, responde aí Enquanto ela tá preparando lá Podem responder Então vamos lá, gente O que que a gente vai precisar Pra fazer O que a gente vai fazer Primeiro quero dizer pra vocês O que que a gente vai fazer Que olhar é esse? Eu tô procurando um negócio aqui Aqui achei Minha Bíblia O que que a gente vai fazer? Vou começar pela entrada Vamos começar pela entrada? Então vou fazer ali pra recepcionar Hoje vai ser a recepção Como que você recebe as pessoas na sua casa? O que que tem aí na sua casa que é essencial pra recepcionar? Nós fizemos uma guirlanda de porta Duas guirlandas lindíssimas A do Alan ganhou da minha Se você não assistiu, você tem que assistir a sua live Você vai se divertir muito E o Alan ganhou Ele fez uma guirlanda toda Em tons claros Assim, branco e folhina E eu fiz uma guirlanda Toda com fundo verde e vermelho Eu particularmente achei A minha mais bonita, né? Mas o Alan ganhou com honra Você não viu o que tava escrito? Você não leu Alan, sua guirlanda está digna de casamento de filme Olha que lindo Desculpa aí Viu? Desculpa Então assim Então a gente pode fazer a guirlanda pra pôr na porta Mas qual o outro elemento que eu posso fazer Pra combinar e pra coordenar com isso que eu tô montando? Um peso de porta Eu posso colocar um peso de porta bem bonito Muito fácil, né? Então eu vou ensinar vocês um peso de porta E depois eu vou dar uma sugestão Porque você também pode usar Esse jeitinho que eu vou fazer com você Que é muito simples de montar Fazer menor E colocar também em outros lugares Você pode usar essa mesma referência E colocar em outros lugares Como a gente quer fazer uma peça rápida Que seja rápida e fácil de fazer Eu vou usar esse tecido matelaçado vermelho Que eu acho lindo É um veludo matelaçado Ele já vem assim A gente usa ele pra facilitar Agilizar muito o processo Ele já vem com uma manta Já vem todo matelaçado Tá? Eu posso com isso aqui fazer uma almofada A gente tem algumas almofadas aqui na loja Com esse tecido A gente pode fazer um jogo americano A gente pode fazer roupinha A gente pode fazer várias coisas com ele Eu vou começar fazendo aqui O peso de porta Tá bom? Porque ele já tá prontinho Matelaçado Eu não tenho que ficar colocando manta Nem ficar me preocupando muito com isso Perguntaram quando começa o workshop de natal e que horário O workshop de natal começa quarta-feira às 10 horas da manhã Você precisa solicitar a entrada com seu número de pedido através do Facebook A gente tem uma equipe que trabalhou até agora às 6 horas da noite colocando as pessoas dentro E amanhã ela começa às 8 horas da manhã pra ver se ficou alguém de fora Só que se você não solicitar a participação Você não consegue acessar Outra coisa Se você estiver dentro e clicar no botão sair Você não sai da página Você sai do grupo Então se você estava no grupo E agora você não está mais no grupo Provavelmente você clicou nesse botão E aí você precisa solicitar a entrada novamente Tá? E responder lá direitinho A perguntinha que ela vai mandar pra você Ok? Amanhã às 10 horas começa o nosso workshop de natal Então vamos lá? Vamos começar a trabalhar aqui? Eu vou escolher aqui, ó Esse tecido E vou passar a medida pra vocês É uma coisa bem fácil, bem simples Que a gente vai... Se não cair, não sou eu É a assinatura do cameraman Vou tirar essa pontinha aqui Você precisa me dar um negócio novo aqui, ó Menina, eu estava achando aqui Ele está balançando Ela tem essa parte de cima pra prender? Que bom Mandei a gente colocar embaixo da escada Ontem Gente, eu achava que era hoje Pra tu ver como eu estou acelerada Ô meu Deus, eu estou acelerada Ó, vamos medir aqui Então temos aqui, ó Vou medir 40 centímetros 42 centímetros Com a Com a margem de costura 42 21 Tá dobrado o tecido Mais de 21 aqui Então deu 42, tá? E qual a altura que eu quero? Eu quero 22 centímetros de altura, tá? Essa aqui é uma medida que Você pode brincar Você pode aumentar Você pode diminuir Você pode aí Fazer maior ou menor Resumindo, né? Então fiz aqui Vou colocar E vou escolher um foco Aí aqui, gente Eu vou brincar Com tricoline, tá? Estela Mara mandou Olha aqui Olha, Estela Já chegou? Boa, Estela Ó, gente Vou trabalhar com esse xadrez Tá? Um pedacinho do xadrez Então vou virar aqui E vou cortar Estela trabalha com a gente Quem lembra da entrevista de emprego? Foi sua ajudante Foi minha estudante Quem lembra da entrevista não? Da live de emprego A Estela veio E ficou E ficou Ó, vou cortar aqui E o que eu quero? Eu quero só uma vira Tá? Isso aqui nem vai aparecer muito Então vou vir aqui Vou cortar Tô cortando aqui, ó 8 centímetros Mais ou menos Kelly As caixas do Esquenta Black Saíram metade hoje E provavelmente a outra metade Sai amanhã, tá bom? Amanhã tem mais Novidades aí pra vocês Acompanhem Pronto Aqui Calma aí Esse terceiro xadrezinho, gente A Day trouxe É xadrez isso, né? É xadrez Esse terceiro, então De cor vermelha De bolinha Tem xadrez maior Tem xadrez maior Tem xadrez menor Estão lá no site, tá? Ó, gente O que eu vou fazer? Eu vou ter o cuidado De vir aqui E cortar Mais ou menos O xadrez Alinhado Na reta do xadrez Tá? É tudo medida hoje? Tudo medida Anota aí Alguém, por favor, pra tia Mas depois a gente pode botar também No QR Code A foto da peça As medidas E mandar lá Manda na lista de distribuição Pronto Já tá alinhado aqui O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa faixa aqui, ó Nem me preocupei Em fazer o acerto Do outro lado Porque isso aqui Vai ficar embutido Não vai aparecer, tá? Ó Coloquei aqui Do outro lado Tá? O que eu vou fazer agora? Vou dobrar aqui Vou fazer uma costura reta Olha que rápido Fácil E vai ficar lindo Boa noite, Fabi e Fabi Diz que já recebeu os kits E está mais apaixonada Do que não É? Que bom Os kits estão lindos Tanto da boneca de Natal Como Ah O kit da Do Orquidez, gente Tá muito legal A Andréia falou Se morasse aqui perto Eu diria lá em frente De emprego também Ó Costurei Vou subir aqui Fazer uma virinha Ó Um charminho Aqui Um detalhe Um detalhe Dobro E agora eu Vou rebater aqui Pra isso aqui não andar, tá? Boa noite, Ana Rita Meninas Falem para nós aí Como é que vocês estão planejando Esse Natal aí de vocês Né? Esse Natal vai ser diferente Do ano passado, né? O que vocês estão preparando? Quem puder compartilhar Já compartilha Vai prestigiar a professora E pra mais gente vir Porque o Facebook não está entregando, tá? Quem vai receber E quem vai visitar aí Tem um grupo Que sempre recebe E tem um grupo Que sempre vai visitar Né? Vai pra casa de alguém Às vezes no dia, né? Mas durante o ano todo A gente acaba O ano todo não O mês inteiro A gente acaba recebendo Na nossa casa, né? Alguém marcou Elaine Red Elaine Red Amanhã tem bate-papo Com a Dayana Lá no Instagram Lá no Instagram Três horas Ó Virei a pontinha Dobro aqui E vou fechar Essa parte de trás A Meca disse Que vou fazer Só bonequinhas de Natal A Ana vai visitar A Ana Gambeira Vai visitar A Ana e a Ana Dá um spoiler Da Black pra gente Estou aguardando Para comprar Muito no site Gente, quebra o cofrinho Que vai valer a pena Gente, amanhã Tem esquenta Black Amanhã tem esquenta Quando a gente faz esquenta A gente não repete Na Black Então só O esquenta Não é repetido Na Black Tá, gente? Amanhã É quarta É dia de esquenta Black E a Black Oficial É Sexta-feira Mas Cada vez Que a gente faz Um esquenta Ele não é repetido Então não precisa se preocupar Eu vou comprar isso agora E depois está mais barato Outro dia Não, não, não Ó Cortei aqui Vou tirar o excesso Vocês gostaram Da competição Minha e do Alain? Quando é Black Fabi Vai começar Sexta Nossa Black Vai até Provavelmente Segunda-feira Vocês lembram Que ano passado É Ano passado Foi top Vai ser melhor Que ano passado Ó Eu vou contar Não, não vou contar nada Costurei aqui Abro Tá Aqui Amor Eu vou precisar Que você levante um pouquinho Ah, tava demorando Bebe o plumante pra mim Por favor Não, não precisa Tá aqui Ah, tava demorando A Cleide disse Que ela vai receber A Ana vai receber Bastante gente Sempre Deixa eu só mostrar Gente, aqui ó Trouxe pro meio Aquela costura Que tava na lateral Alfinetei E vou passar uma costura No fundo A gente vai fazer A famosa Quem sabe o que? Quem sabe? Comenta aí o que que é Caixinha de Leitur Eu não perguntei pra você Mas eu tô com a gente São Eu quero ser Tesão Você não lembra? Todos os anos Eu passo com a minha irmã Mas arrumo minha casa Pra receber esse Natal Aqui somos três irmãos Sempre vamos pra casa da mãe Olha que legal A ceia de Natal É sempre na casa dela Da Cloderie Tenentei Diário Trips Não consigo falar É tão legal, né? Quando a família consegue Manter o As tradições Nem sempre dá pra manter, né? Porque às vezes Uma pessoa de um jeito Casa com outra Que é do outro jeito E aí não dá pra manter Mas quando consegue É tão legal Vou fazer numa árvore De galhos secos Chega de bonequinhas penduradas A meca? É Quero mais de vocês dois Competindo A lã arrasou Muito legal Ó Costurei O que que eu fiz aqui, gente? Um saquinho Então aqui eu já tenho Se parasse aí, né? Ó Se eu parasse aqui Eu já tenho Um saquinho Dá pra botar uma bonequinha Dentro aí, gente Sabe o que que a gente Pode colocar aqui? Um presente, ó Amarra aqui com uma fita Sabe o que que eu posso Colocar aqui? Pega ali em cima Pra mim, por favor O Aquele que tá feito Na Do outro lado Dentro daquela caixinha Forrada de renda Papai higiênico Não, filho Papai higiênico Esse aqui? Isso Essa aqui Então, ó Estamos aqui Aqui eu já teria um saquinho, né? Se eu colocar, por exemplo A alcinha aqui Uma alcinha aqui Vira uma lixeirinha de carro Tá? Dá pra você aí já Ir tendo ideias Tá? A gente podia terminar Com cinco peças fidas Não, porque eu não vou fazer Cinco desses, Alana Ah, tá vendo? Tá vendo? Vou botar você sentada aqui Pra você Por isso que eu vou aprender A costurar com a Lene Head Semana que vem, gente Ó Então vou fazer aqui Não estou me preocupando Com este acabamento aqui Porque Isso aqui não vai aparecer Depois da minha peça finalizada Tá? Se fosse um Uma embalagem de presente Aqui poderia ter uma Barrinha Já feita Eu não, né? Deveria Sim Poderia ter Eu poderia passar a tesoura De picotar Enfim Aí poderia ter o acabamento Agora eu vou fazer A caixinha de leite Pra fazer a caixinha de leite Eu vou usar a minha régua De caixinha de leite Pra quem não conhece Essa é uma régua Do coração de pano Eu lancei Essa régua Tem alguns anos Né? Ela fez muito sucesso Foi muito legal Quando a gente lançou É um princípio Na verdade Esse princípio já existia Eu só somei todas as réguas Todas as utilidades aqui Então aqui, ó Como é que funciona? Aqui nesse quadrado Ele representa O meu fundo Tá? O que eu quero Pro fundo da minha peça Só que essa medida aqui Ela sempre representa A metade Do resultado final Então aqui você vai ter Um, dois, três, quatro, cinco, seis Até dez centímetros Tá? Por exemplo Se eu fizer Se eu usar essa referência De dez centímetros No fundo de uma bolsa Quando eu finalizar Essa bolsa Essa bolsa vai finalizar Com mais ou menos Vinte e um centímetros De profundidade Então eu preciso Entender isso Aqui no meu caso Eu quero de profundidade Mais ou menos Uns sete centímetros Entre sete e oito centímetros Então eu posso usar O três ou o quatro Tá? Então vou usar O quatro Vai dar mais ou menos Uns nove Por quê? Quatro de um lado Quatro do outro Mais a margem de costura Tá? Simplifica, tá? Vai na medida que você quer Então vamos aqui, ó Sempre de fora pra dentro Na régua A partir da costura Aqui não tem uma costura? Então eu encaixo Minha régua aqui, ó Com quatro centímetros E vou marcar De fora pra dentro A régua tá sempre De fora pra dentro Marquei um quadradinho aqui Um quadrado de quatro Tá? Vamos por aqui de novo Acho que podíamos chamar Delícias de sugestão Não de duelo Muito legal Mas é que o duelo Deixa mais acirrado Entendeu? Ó Marquei um quadrado Desse lado Um quadrado Desse lado Agora eu venho aqui Com a tesoura E corto Gente, ó Vou cortar aqui Arrasaram na competição Super justa E quem ganhou Fomos nós Amei a competição Vocês são muito divertidos Gente, eu sou muito palhaça Você depois de terminar A Dayana fica falando Que eu fico palhaço demais Quatro e quatro Quatro centímetros aqui E quatro aqui Então preste atenção Você tá fazendo queixa de que, Alana? Eu tô falando Que você fica preocupada Não é psicóloga agora? Você tá achando Que live é É divã, né? A Dayana fica assim Elas vão achar Que é verdade Eu falei Não, ela sabe Que é brincadeira Ó Vou abrir aqui E vou juntar Tá? Quando eu junto Tá vendo? Somou Quatro daqui Com quatro daqui Formou oito Porém Presta atenção no truque Quando eu vou na máquina De costura Fazer uma costura A minha agulha Ela vai pegar Mais ou menos Aqui assim, ó Nessa altura Quando ela vem pra cá Aumenta a distância Então quatro com quatro Que dava oito Mais a margem de costura Vai dar no final nove Entenderam? Então sempre vocês vão Pra ter mais ou menos A ideia do fundo Vai pegar A medida que vocês escolheram Multiplica por dois Mais um centímetro Da margem de costura Vou passar A costurinha aqui Vai ter desafio artesã? Gente Não tem como ter Esse ano mais Porque o desafio Artesã seria Com a Carolzinha E ela tá Num novo desafio Profissional Na vida dela Ela encarou o desafio De verdade Mas eu tô com Muitas ideias Que eu vou vender Pra Dayana Pro ano que vem Fazer o desafio Artesã Inclusive com umas ideias Bem legais Que eu não vou abrir Aqui ainda Mas vocês vão Quando a gente Apresentar a agenda De 2022 Quem sabe vai entrar Isso a Dayana aprovar Né Dayana? Se você estiver falando Da minha ideia Das nossas juntas Desafio artesã com a sua Hein? Nós nos complementamos Nós é goiabada com queijo Cara de pau Tô roubando minha lavanda Em falar em goiabada com queijo A história da lavanda Não desceu até aqui Até agora Cara filha Tô roubando meu coração Eu não fiz nada Com você Ó Fiz a caixinha de leite Tá vendo? Caixinha de leite pronta Viro aqui Então presta atenção Nisso que eu tô fazendo Porque isso aqui Vai ser base Pra você fazer outras coisas Ó Virou Mais um monte de coisa Um cachepozinho Tá? Eu posso virar isso aqui Assim Fazer um vaso de flor E fazer um cachepo Não é vaso Amor É um cachepô É um cachepô Um cachepozinho Tá vendo? Aí claro que aqui Teria que tá mais comprido Com acabamento Mas eu posso fazer Aqueles cachepôs Que dá duas voltinhas Assim, sabe? Já viram aí Na internet Fica meio bagunçadinho Assim E aí você põe Num vazinho aqui dentro Só que aí você tem que caprichar Que nessa virinha Tem que ser maior Tá bom? Aqui pro meu caso Eu não preciso Qual o horário do workshop De amanhã? Dez horas da manhã Meu povo Gente, eu tô achando Que vocês não vão chegar Só resta atenção Gente E se alguém perguntar Se isso ajuda a responder Parabéns Tudo que você faz É lindo Mas dessa vez O Alain Venceu de verdade Venceu de verdade Gente E o seu livro Alain Sai ou não sai? Livros de bastidores Os bastidores Tem que escrever Gente Eu quero agora Dar uma outra sugestão Pra vocês Então essa peça Tá aqui Essa peça Tá aqui Tá vendo? Isso aqui Eu coloquei Pra colocar meu papel higiênico Como sugestão Pra vocês Como um cantinho Aí da sua casa Aqui eu fiz na Lese Olha que linda Isso aqui você pode Deixar o ano todo Tá? Você quer deixar um papel Higiênico reserva Aí num cantinho Não quer deixar ele exposto Você pode colocar assim Fica a sua reserva Num cantinho Da sua casa Se você quiser Você pode usar aqui Pode fazer de juta Pergunta Pode Pode fazer de juta Ó Você pode fazer aqui Amarra com o seu francisco também? Amarra também com o cordão aqui Eu só faria Né? Como eu fiz aí Um pouquinho mais Como eu fiz aqui Ok? E aí olha que legal Que eu fiz Amanhã eu vou mostrar Pra vocês O que que eu fiz Pra acomodar O papel higiênico Dentro De um lugar bonitinho Eu já vou mostrar logo Né? Pega ali pra mim Que você não pegou? O que que você quer? A caixinha Meu querido Que suzinha Você pediu O pacotinho O papel higiênico Não vai ainda na caixinha Por que amor? Quem tirou a caixinha Pra fotografar ontem? O seu arranjo Quem foi? Não foi eu A lindeza Olha Do que ganhou Atenar a caixinha Alã Menos Menos Amor Então é Eu tirei Foi Ontem Tu tirou Pra botar o seu arranjo Pra fotografia ontem Você pode ter devolvido Mas você tirou Olha aqui gente Que que é isso aqui É uma caixa De papelão Deixei o fundo A amostra Pra vocês verem Uma caixinha de papelão Mais durinha Eu peguei a renda Forrei Fui dando voltas Colei Deixa eu ver onde eu colei Colei aqui no cantinho Virei a pontinha dela E colei Só que antes de colar a renda Eu peguei o melton Cortei a medida Costurei os cantos aqui Colei o melton Viradinho pra fora E aí você pode colar aqui também E depois envolver com a renda Ficou Uma cestinha Se você não tiver uma cestinha Se tiver uma cestinha de palha Pode ser uma cestinha de palha Se não tiver Ó Não vai deixar de fazer Esse pontinho de cola quente Vocês não perdem a renda Se vocês enrolarem só pra Pra receber Isso Depois aproveita a renda de volta Aqui eu fiz o coraçãozinho Franzidinho E coloco aqui no cantinho Você pode colocar Um arranjo de natal junto Se você quiser E aí deixa no cantinho Do seu banheiro Tá? Se você quiser No seu lavabo Se você quiser Você pode pôr uma mensagenzinha Aqui Eu gosto muito sempre de mensagens Sabe? De deixar versículos da bíblia Pra as pessoas baterem o olho E terem uma oportunidade De ir memorizando E refletindo A respeito daquilo Acredito muito nisso A palavra de Deus É pra ser difundida, né? Então, ó Tá? Uma sugestão pra vocês Sim, Rosemary Teremos Black no site E Black na loja física Ó Vou pegar agora Dois saquinhos Um dentro do outro Aí aqui eu vou pegar Esse outro saquinho E vou derramar aqui dentro Derramar não É virar Tem que mandar as mensagens no WhatsApp Ninguém que falou que ia mandar Não sei Já pedi pra As mensagenzinhas As pessoas poderem imprimir Aquelas que você falou que ia liberar Já era pra ter liberado Vou ver com a equipe amanhã Pode vir na sexta no rosto A gente vai ter Black sim, tá bom? Ó, gente Derramei Toda a areia aqui dentro Gosto de colocar dois saquinhos Pra ficar Mais preso Só que o importante É você colocar um saco Que seja grande Pra quando você colocar a areia Ele se amoldar o fundo Tá? Ele espalhar Pesar e espalhar E agora a gente vai Dar um nó Nesse saco Mano, vai ter moleque comigo em janeiro? Não sei ainda, gente Vai ter boneca comigo Mas não sei se vai ser em janeiro Ah Quantos compromissos eu tenho em janeiro, querido? Como que eu vou me comprometer em novembro sobre janeiro? Não dá Ó Mas vai ter boneca comigo, gente A gente já tá preparando Separando de materiais Ó Fiz aqui Agora vamos pegar o plumante E colocar aqui dentro Não é sal, gente Isso aí é É areia É areia Só que é uma areia bem fininha Coloca o plumante Em volta Da areia Dou uma emburradinha Pro plumante Ficar em volta Da areia Pro saquinho Ficar bem Redondinho Pronto Agora a gente vai pegar Linha Tindo Lembrando, gente Compras no site até o dia 27 Tá concorrendo a uma máquina de costura, hein? Tá quase chegando, hein? Tá quase finalizando essa promoção Todas as compras, cada compra é um cupom Na expectativa do Boneca Comigo 2022 Vão participar de novo O que deve ter em janeiro É a distribuição dos kits As aulas não vão ser em janeiro Nós sempre vamos dar um prazo, não é isso? Pra elas receberem um kit E depois fazerem um dia lá em fevereiro O evento O que você tá fazendo agora? Fala pra elas, amor Tô alinhavando Com o quê? Peguei um cordão encerado Que é bem resistente Com uma agulha mais larguinha E eu tô alinhavando Lembra que esse alinhavo aqui Ele precisa prender Ó A vira do tecido Pra isso aqui não subir Tá bom? O Orquidei e o workshop servem para sorteio O que você compra deles? Sim Cada pessoa que compra o Orquidei Vai ter um cupom O número do pedido lá E o workshop também Fez compra no site Gerou pedido Tá concorrendo Gerou pedido Pago, hein, gente? Claro É óbvio É óbvio É, não Porque às vezes fez o pedido E não fez o pagamento, né? Só o pedido pago Gerou o número do pedido E pagou Na loja também Na loja física Todo mundo que vem aqui Da inauguração Até o dia 27 Cada 100 reais de compra Virou um cupom Pra concorrer a uma máquina Vão ser dois sorteios Leila Lá botou areia fina Gente, pode ser qualquer areia De aquário, tá? Tem que ser areia de aquário Aqui, essa areia aqui É uma areia mais fina Mas não é por nenhum propósito Era porque Era a única que tinha Mas uma areia de aquário Pode ser areia de construção? Tem gente que faz com areia de construção Mas tem todo o esquema de secagem Eu prefiro fazer com areia de aquário Porque não dá bichinho Eu tenho uma garantia maior De que não vai dar nenhum bichinho Nenhum fungo Nem nada Então eu prefiro fazer assim Mas quem aí já tá acostumado Ou quer fazer Fica com vontade também Cortei E agora eu vou Apertar aqui Esse saquinho Já vai fechar? Já vou fechar Ó Já fecho E o jardim, Daiana? Como ficou? Lindo Eu amei Mas ainda não acabei Não acabo nunca Porque cada hora Eu quero fazer uma coisa diferente Gente Pronto Agora eu vou montar O meu arranjo aqui E aí A gente vai construir A ideia de um arranjo De trás Pra frente Pra montar isso aqui Deixa eu pegar algumas coisas Que eu vou usar Lembrando gente Que hoje entrou mais de 20 flores desidratadas no site Vários arranjos lindos Escolhe lá Telecoraçãodepano.com.br Não cai não O Alan ajudou no jardim O que vocês acham gente? Acho que eu não sei não Eu não queria dizer O que vocês acham? Claro que eu ajudei gente Quando ela tava fazendo o jardim Eu peguei um negócio Que ela gosta de comer E fiz pra ela E depois eu fui lá Podar uma árvore É, eu posso ser injusta Dizer que ele não fez nada Porque ele podou a árvore Pra mim Viu? Mas sabe qual Vira pra mim A André falou Claro que não A André Eu vou te bloquear agora No Facebook Você faz a pergunta E taca fogo no barquinho E sai correndo Gente eu fiz um bolo Que a minha querida Eu nunca vou fazer Só porque ela entra Sendo engraçada Deixa eu falar uma coisa Sabe como que o Alan Foge do jardim? Gente ele vai fazer Alguma outra coisa Que ele goste um pouco mais Odeia um pouco menos Entendeu? Pra desviar a minha atenção Então ele veio Com uma conversa Ele saiu da loja Eu fui pra casa Ele saiu da loja Ele tava baixando o vídeo Terminou de baixar o vídeo Ai eu vou fazer uma surpresa Pra você Aí foi pro mercado Foi fazer compra Aí ele prepara Todo o terreno Entendeu? Aí tirou foto das compras Que ele ia fazer Um bolo de aipim Que alguém fez Que alguém fez Postou a foto Ele pediu a receita Aí ele chegou em casa Foi fazer o bolo de aipim Preparou o bolo de aipim Né? De mandioca Levou lá um tempo Assou Isso já tava Quase dando 6 horas da tarde Aí 6 horas da tarde Ele aparece lá no jardim Pra eu provar o bolo Entendeu? Aí só pra não perder a viagem Ele fez a gentileza De podar uma árvore pra mim E foi a ajuda dele Viu? Na forma de coração O golpe tá aí Cai quem quer Gente Eu caí há 20 anos atrás É, eu vou fazer uma bomba Pra tudo de aipim Que você gosta Claro que não Eu quero que você Vai me ajudar no jardim Também não O bichinho foge De um trabalho assim Mas foge Bom Gente, amei o desafio Viu o vídeo depois E não ao vivo Mas eu amei Como eu quero Que combine Com a Guirlanda Que tá na minha casa Que não foi A vencedora Né amor? Você quer que combine Com a sua casa A Guirlanda Perdedora Segura o cofrinho aí Amanhã vai ter uma Esquenta Black Depois vai ser a Black De verdade Aí vocês quebram O cofrinho de vocês Porque o negócio Vai tá bom, hein? Ó, vou colocar aqui As folhinhas Isso aí, Alain Tem que ter sabedoria Tem Não chamaria de sabedoria Chamaria de astúcia Alain é astuto, gente Depois você fala de mim Quando acabar a live Que eu falo as coisas demais Eu não te entendo Você não aguenta a pressão Depois cai Será que ela vai Já que é verdade O que você falou de mim? É assim que você fica Depois da live Alain Ó, mas Depois que eu te expõe Nas lives Alain Alain, porque o work de Natal Não vai ser à noite Fabi e Babi Por que o work não vai ser à noite? Fabi e Babi A Nivalda me falou Do seu comentário Que pra você É muito difícil Fazer à noite Eu expliquei no outro Acho que você não ouviu Então eu vou explicar Pra você, gente Porque À noite Pra mim É Um workshop Ele é mais Pesado Demanda mais coisa Né? Preciso ficar aqui mais tempo E eu não posso Porque eu estou cuidando De pessoas que eu amo Que precisam de mim Na parte da noite Então por este motivo Entendeu, Fabi? Toda a ideia é Se ano que vem Tiver tudo certo A gente volta pra noite Se ano que vem Tiver tudo certinho À noite a gente está aqui Mas este ano Eu não consigo Porque eu dependo Que alguém fique Na minha casa Mais Junto comigo Aí, gente Aqui eu estou montando Este aqui E depois eu vou mostrar Uma outra sugestão Pra vocês Carne de vaca Esta aí, né? É a carne de vaca Que eu botei atrás Verde com Verde Aí, o que a gente vai fazer? Eu gosto de montar Mais alto atrás E vir diminuindo Pra frente Tá? Porque o arranjo Vai ficar Assim Aí eu vou colocar Claro que eu não sou A venhadora Dos arranjos Quem deveria Estar fazendo arranjo Aqui é o Alan, né, gente? Não eu A sua guilanda Você já falou Que você está fazendo arranjo Pra combinar Com a sua guilanda Aqui não ganhou É Ó Vou colocar aqui Agora Essa Sambambaia Aqui Sambambaia Carne de vaca Vem de amarelo Você não vai botar Uma cor aí, não? Lembro Tem um botãozinho ali Mais carinho Você não quer botar aí, não? O que chegou hoje Eu vou colocar Chegou ontem Vou colocar Não, amor Eu quero colocar Isso aqui Ah, tá Aí, gente Eu vou aqui Colocar agora Um pique de natal Pra quebrar Um pouquinho Você não quer Um pique de natal? Calma, amor Eu quero Pôr um pique de natal Tá vendo? Eu tenho esse aqui Que tá Todo Sem As partes Vermelhinhas Porque já tá usado E aí eu posso Colocar ele E complementar Com o outro Que eu tenha Por exemplo Se eu quiser mais volume Deixa eu pegar Um Não, eu queria Um que tem Menos volume Ô, Jânia Amanhã eu dou uma olhada Tá bom? Obrigado, Franciane Ó Esse aqui Tem menos volume Ele é mais baixinho Eu tenho esse aqui Que tá desmontado Que é mais alto Então eu posso juntar Se eu quiser uma coisa Mais alta Eu posso juntar Dois tipos de piques Diferentes Entendeu? Não sei se é o caso Aqui Mas eu queria mostrar Isso pra vocês Quando vocês estiverem Montando um arranjo Você não precisa Ai, desmontei de uma árvore Desmontei de uma guirlanda Você pode aproveitar Tá? Deixa eu tirar a carne de vaca daqui E aí eu vou colocar Esse aqui Só pra dar um Uma carinha De vermelho De vermelho E de natal Vou tirar As folhas Não quero as folhas Porque já tem bastante folha lá atrás Isso Vou deixar só o vermelhinho aqui Sinal que você ensinou Bem ele Fazer guirlanda Tô usando as bonequinhas Pedacinhos de amor Nas guirlandas Depois coloca no bate-papo Elas ficam lindas Porque elas são pequenininhas Adorei esse arranjo Ideal pra mesa Se não quebra Verdade Dá pra fazer de De tecido De juta De um monte de coisa E não quebra realmente Né? Ó E lembrando gente Como esses dias Que a gente vai dar aqui São detalhes Cantinhos Isso pode botar um lavabo Vocês podem botar Na porta de entrada Como peso de porta Pode botar na mesa Como decoração Se vocês fizerem De repente Só com plumante Menorzinhos Você pode pendurar Numa cortina Né? Numa janela Vocês podem brincar gente Ó Coloquei Puxei a estrelinha Um pouquinho pra baixo Aí vai do recurso Que você tem na sua mão E agora eu vou fazer Um laço aqui Pra finalizar Mas a gente ainda Não finalizou tudo Peraí que eu vou mostrar Um truque pra vocês Essas rendas São da coleção De Natal Da Daz Gente Verde Vermelho E essa cor Que cor é essa? Que coisa mais linda A Flávia botou A senhora falou Boas ideias Alain Alain Oi Por favor Tô cantando Tão rir Clima de Natal Fiz o lacinho aqui Do lado Se quiser botar Aquelas tagzinhas Que a gente lançou Aí no último Pode colocar Tagzinha E aí o que a gente Vai fazer aqui Gente Aqui tá pronto Certo? Mas isso tudo Aqui está Solto Então o que que eu tenho Que fazer? Colar Obrigada Colar Aí O que que você Obrigada na vida Meu filho? Tudo o que você quiser Então O que você quiser Eu sou obrigado Você obrigada o que? Obrigada Ninguém é nada Eu vou recomendar Que a pessoa colhe Pra isso aqui Não desmontar Pra isso aqui Não soltar Porque é o material Orgânico Né? Pra ficar bem preso Aqui Depois Passou um tempo Isso aqui Gente A folhagem desidratada Ela tem uma boa durabilidade Viu? Cerca de dois anos Eu tava pesquisando Vendo São decorações Que ficam ali Perfeitas por dois anos Como que a gente limpa? Espanador Né? Passar o espanador Pôr no sol Um pouquinho Né? Também Ajuda E Enfim E guardar Terminou de usar Por exemplo Pra Natal Guarda no lugar Né? Que ela é crocante Vamos dizer assim Você tem que colocar no lugar Em que não vai amassar Esse tipo de coisa Mas você pode guardar Se você fizer uma coisa neutra Se você fizer uma coisa neutra Pro ano inteiro Então vai bater na espuma Então vai bater na espuma Aquela espuma vai começar A se desmanchar aqui dentro Tá? Se você apertar ela Você vai ver que ela é meio porosa Então a gente tem que pensar nisso Tá bom? Deixa a minha cola quente Derreter um pouquinho Enquanto a sua lã Vai lendo aí Boa noite Maringá Paraná Paula Mago Que lindo Nossa Nossa primeira peça Pra recepção Enquanto vai derretendo a cola aqui Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui Olha esse aqui também Que lindo Do mesmo jeitinho eu fiz Só que com medidas diferentes Ó Ele é mais comprido Tá? E esse aqui eu não botei areia Coloquei Montei o arranjo aqui Com variedade de flores Sempre Mais largo atrás E descendo com as flores pra frente As flores aqui Sempre mais baixas Ó Mais largo aqui Descendo aqui Mais baixo na frente E aqui eu coloquei um cordãozinho Porque você pode pendurar na porta De entrada Na porta do lavabo Num preguinho na parede Num cantinho que você queira Por isso que eu falei pra vocês Você pode fazer isso aqui pra porta Ou você pode fazer com essa mesma carinha Menor E usar pra decorar ambientes Pode colocar cheirinho Pode ser um presente lindo Você pode fazer pra dar de presente Com uma Essência Porque a folha desidratada Ela absorve Muito bem A parte de aromas Então Borrifa aqui Ela absorve E aí ela vai liberando Uns pouquinhos no ambiente Também é uma ideia bacana Pra presente Tá bom? Leiam Leia pra mim Mostra o seu porta tesouro Na mesa Esse aqui? É É um estojo, gente Esse projeto tem lá no site Chama-se Organizador de mesa Eu não vou desmontar ele Mas ele vira uma bolsa Ele dobra, fecha Vira uma bolsa Quando você quer Você abre E usa ele Na mesa Ele é cheio de bolsos E eu boto todos os meus Materiais aqui Pra trabalhar É uma forma de organizar Meu ambiente de trabalho Muito lindo, Dai É tudo um sonho encantado Dai, é tão caprichosa Amo rosa Amo Tô colocando cola quente aqui Tô botando bastante cola quente Aqui nos galinhas Pra aprender Faz aula dele Um dia daí Ainda precisa pegar um sábado E começar esse projeto A gente fez, né? Mas ficou muito pixado Você lembra? Lembra Dai, faz um porta guardanapo De Natal Vou fazer Essa semana A gente vai fazer Porta guardanapo De Natal Não se preocupe Acompanha Todo dia E seis Que a gente vai ter Ideias pra porta guardanapo Ó Ó Coloquei a cola Agora vou apertar aqui Pra essa cola grudar bem Entre Todas as hastes Lembra que aqui eu tenho plumante Então eu tenho que fechar bem Toda a área aqui, ó Aperta bem Pra esse plumante não sair Nem pra nada entrar Tá bom? E tá prontinho Prontinho, gente Missão cumprida Primeira peça De Natal 2019 Para cantinho 2019, gente 2021 Misericórdia Para cantinhos Da sua casa Gostaram? Então se gostou Muita curações Comenta aí O que você achou E amanhã eu te espero Aqui às 18 Depois das 18 Acho que amanhã Eu consigo entrar Às 18 e 7 Boa noite Estou um pouco sumida Mas o meu amor Continua o mesmo Lindo Amei Alô, você ficou Com bolha no dedo Da cola quente Não cheguei a ficar Com bolha no dedo Mas queimei bastante Cola quente E espetei Bastante agulha Daí não sei O que eu faço Primeiro Risos Se eu vou fazer Uma guirlanda De boneca Como é que é? O que eu coloco Junto? Com a guirlanda De boneca? Aí eu não sei Não sei se você vai fazer Várias bonecas Uma boneca Se você for colocar Uma boneca média Por exemplo A boneca do Orquidei É um tamanho bacana Para a guirlanda Você pode só sentar ela Colocar um arranjo De flores Um arranjo junto Um laço bonito Uma plaquinha Com mensagem Se você quer encher A guirlanda De mini bonequinha Você pode intercalar elas Com um coraçãozinho Fica uma gracinha também Então depende De que tipo de guirlanda Você quer O que você pensou Muito lindo Elegante Lindo Maravilhoso O tecido é tricoline? Não Eu quero dizer O xadrez é tricoline Né? Fio tinto na verdade Tricoline fio tinto E o tecido de fora É o matelaçado Camorça matelaçada Que é esse aqui Ele já vem prontinho Para você usar Todo matelaçado Você pode fazer Amofadinha Você pode fazer Cachepozinhos assim Aí você pode brincar Com a sua criatividade Ele já vem prontinho Para você usar Olha que lindo Santinho Estou fazendo Estou fazendo Flores secas E as pedacinhos De amor Com veludo vermelho Acho que é roupinha Tem no site Matelaçado Tem É para ter É para ter Se você pesquisar Matelaçado vermelho Ou pesquisa vermelho Matelaçado Matelaçado Acho que é mais fácil Pesquisar matelaçado Matelaçado Tá gente Tá de coração Mas Márcia Pinto Colocou aqui Vendo muita bonequinha Cheirinho Com suas essências É que delícia Pega o meu celular ali Por favor Só para eu verificar Se está matelaçado Eu fiquei na dúvida Se está matelaçado Ou matelaçado Boa noite minha flor Direto de Fortaleza Boa noite Para quem quer trabalhar Com as flores secas Lembrando Já falei no começo da live Hoje entraram mais de 20 Buquês Lindos Entra no nosso site TVCoraçãoDePano .com.br E veja lá E aproveite Antes que acabe Gente Tem umas cascas De madeira De árvore Para fazer arranjo Que está show de bola Baixou? Matelaçê Não? Não estou procurando Não sei como é Que a Carla cadastrou Amanhã Dez horas Começa o nosso Workshop de Natal Vem com a gente Três dias de aula E no sabadão O dia inteiro Com a Day No Workday Sei quem viu O bonequinho Lá na piscina Esse Workday Está muito legal Você vai falar sobre Deezer Como é? Deezer Desbloqueando A criatividade Gente Eu não estou achando Amanhã A gente vai estar aqui Junta de novo Mas eu peço Para Eu não sei como Ela cadastrou Por isso Eu não estou achando No filtro Para ser martelaceu Martelaçado O camurça Mas não estou achando Amanhã De repente Esgotou também E não Recolocou O estoque Amanhã Eu peço Para ela ver E liberar Para vocês A gente vai usar Novamente esse tecido Então amanhã De novo Eu falo sobre ele Para vocês Então dicas Para vocês De decoração Uma decoração Que a gente não erra Coisas Vamos dizer assim Tradicionais A gente não erra As cores tradicionais A gente não erra E eu gosto muito Do vermelho Porque não é só Natal Dá para usar O ano todo Se a gente tira Essa referência De Natal Daqui Se eu tiro Essa referência Aqui É uma peça Que eu posso usar O ano todo Se eu troco Aqui Para um outro Tipo de florzinha Eu posso usar O ano todo Também Tá bom? Mais alguma coisa? Não Não? Beijos 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 Até amanhã Amanhã A gente entra De novo Às 18 horas Para a aula Cantinhos de Natal Às 10 horas Da manhã O workshop Da boneca De Natal Prestem atenção Porque precisa solicitar Entrada Você que comprou Pagou Seu workshop De Natal Precisa solicitar Entrada No grupo Fechado Através Do Facebook Amanhã Às 8 horas A gente começa A liberar Mais pessoas Se tiver Mais alguém Pendente De entrar É só Você solicitar Por mensagem Tá bom? Qualquer coisa Pode ligar Aqui na loja Telefone A partir Das 9 horas Da manhã Telefone 11 Deixa eu pegar O número Só aguardar Tassi A equipe Trabalhou Hoje Até 6 horas Aprovando Amanhã De manhã Eles vão Aprovar Novamente Deixa eu pegar Aqui o número A gente Tô No tempo De cabeça Obrigado Pelo carinho Andréa Ixi Eu não salvei O novo número? Não? Que ótimo Vamos que o pessoal Tá indo embora Amanhã Você passa Ah gente Não sei Agora de cabeça Mas pode mandar Mensagem no whatsapp É Aquele número Antigo Não funciona mais A gente Não conseguiu Transferir Eu tô achando Vou achar O telefone Aqui Aqui 4496 2029 4496 2029 Novo telefone Da loja A partir das 9 horas Da manhã DVD 11 4496 2029 Whatsapp 11 97306 1047 Porém Whatsapp É sempre por ordem De entrada de chamada Tá? Mas a gente Liga aqui No nosso número A partir das 9 horas Tá bom? Tchau gente Tchau 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 Tchau